Olá meus amados seguidores tudo bem com vocês pois comigo tudo ótimo hoje nós vamos fazer uma sobremesa com esses três ingredientes aqui isso mesmo vocês já imaginaram fazer uma sobremesa misturar esses três ingredientes e fazer uma sobremesa pois bem faremos uma sobremesa hoje que fica para lá de saborosa e com poucas calorias a mãe de vocês vai amar a criançada também além de ser muito nutritiva então já deixa o seu joinha aí se você chegou aqui agora se ainda não é inscrito se inscreva ative o sininho todas as notificações para receber o alerta dos nossos vídeos compartilhe nas suas redes sociais e vamos viralizar essa receita porque eu tenho a certeza que pouquíssimas pessoas a conhecem eu encontrei ela no final da receita eu conto aí para vocês vamos lá então para nossa receita Bora lá comigo e nós vamos utilizar dois ovos uma gelatina eu utilizo a gelatina de morango e essa aqui é diet né então a gelatina de morango e queremos uma sobremesa com poucas calorias não é mesmo três bananas bem maduras banana que seja doce caturra catarina banana prata então essas três são uma ótima opção o que nós que nós vamos fazer primeiramente nós vamos diluir esse nosso dissolver né essa nossa gelatina com 400 ml de água fervente isso mesmo então vamos diluir bem e deixar esfriar então quando estiver frio nós vamos fazer fazer mais uma etapa dessa sobremesa uma coisa que eu não falei a vocês aqui vocês podem utilizar raspas de laranja então se vocês tiverem uma laranja em casa dá um toque muito especial e o sabor fica um sabor similar é o sabor de tutti frutti então como se fosse uma sobremesa com sabor tutti frutti incluindo a raspa da laranja e o sabor da laranja dissolvi bem agora nós vamos aguardar esfriar essa nossa gelatina fora da geladeira mesmo e a gelatina já está fria então agora nós vamos colocar ela no liquidificador e acrescentar as bananas e vamos bater por uns dois minutos vou trazer aqui para um recipiente essa nossa mistura e levar a geladeira até começar a endurecer até estiver levemente firme né que esteja firme digamos assim em torno de uma hora uma hora e meia mais ou menos isso a nossa gelatina já está firmezinha gelatina com banana agora nós vamos finalizar ela vamos colocar as nossas claras numa batedeira vamos colocar as nossas claras numa batedeira então separamos aqui vou bater essas claras por cinco minutos vou juntar a nossa gelatina aqui com a banana já endurecida agora junto com as claras firmezinhas vou juntar a nossa gelatina aqui com a banana já endurecida agora junto com as claras firmezinhas então vamos colocar umas raspas vamos bater novamente por uns três minutinhos essa é a textura que vai ficar vocês podem levar para gelar vocês podem levar para gelar numa travessa ou em tacinhas eu vou colocar em tacinhas a nossa sobremesa rendeu cinco porções né cinco tacinhas aqui eu vou levar a geladeira e já mostra a vocês como ela ficou e também eu dou um toquezinho final né essa sobremesa maravilhosa que você pode fazer aí na sua casa para surpreender aquela pessoa que você ama ou mesmo a criançada nossa sobremesa especial de dia das mães ou para quem está com vontade de comer aquele doce está de dieta ou mesmo uma sobremesa saudável para as crianças como eu já falei está pronta o que vocês podem fazer para finalizar é colocar uma folhinha de hortelã de menta alguma folhinha verde que você tem em casa que fica ainda mais bonito só sobraram quatro porque um alguém já comeu então eu vou mostrar aqui a vocês como fica a textura olhem só a textura fica assim e ela fica muito saborosa espero que vocês tenham curtido a nossa receita de hoje comente abaixo se você já conhecia essa receita como eu falei é de um livro que eu tenho de um caderno na verdade eu tenho essa receita anotado de um livro há 25 anos então recentemente peguei esse caderno e eu descobri essa receita façam na casa de vocês compartilhem a nossa receita se vocês gostaram tá bom vamos viralizar ela agradeço de coração fiquem com Deus um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo bye bye